O senhor está aqui na mesa? Ah, ele está trabalhando. Seu Nelson também é diretor do sindicato, ele representa o quadro de apoio. Ontem teve uma reunião do fórum das entidades que aglutina todos os sindicatos e debateu-se uma manifestação, até pensando que a educação ainda está pagando greve, uma manifestação no dia 27, às 14 horas, na Câmara Municipal. Está chamando para a educação? Não. Manifestação. Isso significa que todo mundo que trabalha de manhã e não acumula, dá para ir. A gente tem que estar em peso lá. Que é a primeira manifestação de peso que vai ocorrer para dizer, nós estamos de olho em vocês. E aí, tem uma data indicativa que nós também discutimos, o CITEM já aprovou, e na diretoria do sindicato a gente aprovou também, uma manifestação gigante no dia 5 de dezembro. No dia 5, às 14 horas, em frente à Câmara Municipal. Nós não estamos chamando para a paralisação. Até em respeito, estão fechando o ano, o semestre, pagando greve, não é? Mas, gente, dá para muita gente ir. Inclusive, dá para negociar com as direções. Aonde não dá, não, propor, olha, não é paralisação, mas é importante. Você não me libera para eu ir representando o equipamento? Gente, já teve isso no passado. Tem que ter diálogo. As diretoras também vão se ferrar. Todo mundo. Então, tem que ter quem tiver a boa no mundo. Mas eu acho muito importante. Então, eu penso que da conjuntura tem uma outra coisa da conjuntura. Aí eu termino e vou fazer uma proposta para a gente passar os informes da Uninode. Aí a gente abre para o debate, que é o seguinte. A comissão de transição, atenção, tem mais. A comissão de transição elaborou uma proposta que deverá se transformar, até legal a professora Marta saber disso, que deverá balizar a educação. Duas coisas. E aí, vocês me desculpem, eu não estou entrando no mérito da igreja de cada um, da fé, mas eu tenho que passar informação. A semana passada, o MEC autorizou a Universidade da Igreja Universal, que foi a grande cabo eleitoral do COIS. Essa universidade já foi autorizado o primeiro curso de pedagogia. Guardem essa informação. A comissão de transição, professora Marta, está elaborando a seguinte proposta. Nos próximos dois anos, o governo federal vai destinar aproximadamente 40 bilhões para atender a faixa etária de 0 a 3 anos em todo o Brasil. E esse atendimento será feito pelas igrejas. Tem que acompanhar, tem que ler o que os caras estão fazendo. 20% desses quase 50 bilhões serão distribuídos aos pais que ganham, que tenham renda até o salário mínimo, que poderão receber, através do convênio feito com as prefeituras, com o dinheiro para pagar creche particular. Vocês entenderam a gravidade disso? E para finalizar mesmo, olha as entradas que eu dei para vocês. Ainda tem aquele... Eu conversei com uma colega com muito respeito ontem aqui. Ela falou para o Dete, mas qual é o problema de privatizar tudo? Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e tal. Gente, é a solidez da nação. É o... Como chama aquele negócio que a gente tem que o Lula deixou lá em cima, apagou a dica e ele deixou? Não. As reservas cambiais. Por que a gente foi para a sexta economia do Lula? Porque o governo do PT, que muitos não gostam, pagaram o que diziam ser impagável, que era a dívida externa, e deixou, como nunca, a maior reserva cambial. O que é essa reserva cambial? É o equilíbrio da dívida externa, é dólar, muita dólar, muitos dólares de reserva, e a solidez através de empresas sólidas, como a Petrobras, que é mentira que quebraram. Uma outra hora a gente conversa sobre isso, sobre a Petrobras, sobre a descoberta do pré-sal, que balizou toda a ação do Sérgio Moro. Outra hora a gente conversa sobre isso, que muita gente acha que é mito. O cara impediu o Lula ser presidente, e o pagamento veio, ganhou o super-ministério, mas acham que não é golpe, mas enfim, eu respeito. E com a garantia da vaga vitalícia do Supremo daqui a dois anos. Bom, voltando, quando você privatiza um banco do Brasil, quando você privatiza uma Caixa Econômica Federal, quando você privatiza, eu vou pegar um caso aqui para vocês entenderem, o Fernando Henrique privatizou, lembra, a Siderúrgica Nacional, qual era o nome? A Vale foi privatizada, aí os estrangeiros fizeram o maior crime ambiental da história brasileira em Minas, da São Marco, não é? Até hoje, lá em Mariana, acabaram com aquela região, com costos de trabalho, levaram à miséria, e o povo, até hoje, não foi indenizado, porque a empresa não é mais do governo. Vocês estão entendendo a gravidade? E como se não bastasse, por isso que as políticas são articuladas. Quem achou que mudou o governo? Primeiro assim, gente, cabe para eu finalizar um esclarecimento. Quem votou dizendo que estava tirando o PT do governo? Um equívoco imperdoável. O PT já estava fora do governo há quatro anos, desde que a Dilma ganhou, o Aécio disse que ela não ia governar por conta da oposição, ela não conseguiu governar, e oficializaram o não governo dela com impeachment em 2016. Então, não tiraram o PT do governo, o PT já não estava há quatro anos no governo. Portanto, não é responsável por essa desgraceira. É bom esclarecer. E não sou eu que falo, pega qualquer sociólogo, pensador aí sério, sério, que não comprou diploma, vai dizer isso. Mas, enfim, e aí o que ocorre? O mesmo grupo que fez o golpe vai governar por coisa. É só ver as nomeações. É só ver o ministro da Casa Civil, que o próprio Moro condenou há quatro anos, estava usando tornazaneira eletrônica, e vai ser ministro da Casa Civil e já mandaram tirar a tornazaneira eletrônica. E aí, o super ministro, o Coiso III, o Moro, perguntado a respeito, ele disse, mas ele pediu desculpas. Eita! Eu vou pedir desculpas também de tudo quanto é processo que eu tenho nas costas. Quero ver como vai ser. É nomeado ministro da Educação? Não, eu já falei. É que você estava chegando. Eu estava chegando, é. Eu abri com isso. Li tudo dele. Pois é, eu só dei para elas aqui, Márcia. Eu sugiro a vocês aqui presentes nesse congresso, visitar a bibliografia de quem vai ser ministro da Educação. Eu acho que o professor é normal, tá em cólicas. Então, gente, a gente sorri, mas é muito grave, é muito grave o que está acontecendo. Bom, finalizando, a gente ficaria aqui o dia todo, e não dá, mas eu acho que vocês já têm elementos suficientes que valizarão a aprovação do nosso calendário de luta que a diretoria vai apresentar. Mas nós temos aqui a professora Marta Fachin, que é diretora da pós-graduação do OCDE. A Uninove tem sido super solidária conosco, e ela tem ofertado, montou na sua grade, cursos de pós-graduação voltados para a educação infantil. Do jeito que o Cedinho encomendou, mudou a grade, pedir online, fez online, só que tem que ter um mínimo de turmas. E com extensão, fez com extensão. E dizendo que os cursos ofertados pela Uninove são sérios, não estão sendo questionados nenhum, nenhum pelo Ministério Público. Eu não vou dar minha charatata aqui e falar quais instituições que estão, mas cada um sabe, quando tem muita facilidade, coloquem suas basas de molho. Eu já vou aproveitar, é a última vez que eu vou falar isso. Eu vejo nas redes sociais as pessoas falando assim, tem o resultado do curso da Profem? Passa para mim, tem o resultado do curso do Cedinho? Tudo isso é prova de esterionar. E eu vou dizer para vocês, o Ministério Público está investigando. Então, não é puxando a sardinha. Vamos fazer uma pós-graduação? Às vezes tem muita facilitação, e lá na frente vai dar problema, porque as próprias colegas foram na Secretaria e no Ministério Público denunciar. Paga dois, leva três. Só assina. Faça o trabalho no seu... Gente, isso dá exoneração. Certo? Por isso que o sindicato não faz determinadas parcerias. Tem muita gente nova aqui do primeiro congresso. Aí fala, mas por que você não faz parceria com A, B, C? Eu não confio. Eu boto a minha mão no fogo onde eu confio. Tem o nome azelar. Já detoram com ele. Então, por isso da nossa parceria com a Uninove. Eu vou pedir licença a vocês, que a Marta vai falar cinco minutinhos, muito rapidinho, porque tinha um fantasma. O que eu quero que você fale? Vem aqui, não sobe aqui. Ah, Claudete, mas sabe por que eu não faço pós na Uninove? Porque é obrigada a fazer TCC. Então, eu queria que a Marta esclarecesse o porquê disso. Pode? Então, dessa vez, aí muita gente reclamou. Ah, mas eu só quero fazer extensão separadamente. Eu só posso porque eu já tenho. De novo, eles ofertaram uma pós em educação infantil com quatro extensões. Duas de 108 e duas de 36. E no preço que eu vi, e os 200 que fecharem, que fecharem do preço que vai ser, terá 10 reais de abatimento. Que fecharem até o 15 de novembro. Que comece em março. E tem que fecharem até 15... Não, até 14 de dezembro, ainda terá um desconto de 10 reais. E o preço está lá embaixo. Marta esclarece pra gente, por favor. Aí a gente vai abrir pra construção. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, mas a senhora está pega. O Fernando vai gravar um vídeo agora, lá fora, com a senhora, para as informações. Vai, Fernando. Porque aí a gente dispara pra vocês, ok? E aí, lembrando que vocês criam um grupo na escola de todo mundo e repassa as informações. Paula, nós vamos abrir... A gente... Eu queria consultar vocês. A gente apresentou um calendário de lutas aqui e com alguns acréscimos na pauta de reivindicação que nós temos que aprovar. Vocês querem que leia rapidamente antes de abrir para as intervenções? Ou faz as intervenções e depois apresenta? Então, bora lá. Eduardo, lê pra mim. Divide a Eduardo, Vanília, Paula, mas bem rapidinho. O calendário de lutas que aprovaremos ou não. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Vamos lá. O Cedinho ficou autorizado a chamar seus filiados a aderir aos seguintes movimentos. Primeiro, greve geral em defesa dos direitos, paralisações nacionais, manifestações nacionais contra a retirada de direitos da classe trabalhadora, em especial a reforma da Previdência. Previdência, flexibilidade na estabilidade dos servidores públicos e entre outros. Atenção a todas as manifestações, sendo elas, atos, paralisações, greve contra a reforma da Previdência Municipal, safapreve, manifestações na Câmara Municipal, exigindo a retirada do PL-68. O Cedinho fica autorizado, se necessário for, convocar paralisação contra a destruição da educação infantil respaldada por este projeto PL-MEO. Reivindicação a respeito dos títulos e do processo de evolução da SME. Todos os cursos realizados diretamente pela SME e em parcerias, quando disponibilizados, devem explicitar já na sua publicação data, vim, com dia, mês e ano para registro no EOL. Essa informação é importante e relevante para que os funcionários que realizarão a primeira evolução, a qual tem data corte, possam saber se esse curso poderá ser utilizado dentro da respectiva data. Todos os cursos realizados diretamente pela SME e em parcerias, quando disponibilizados, devem explicitar já na sua publicação e a qual código, na verdade, pertencerá quando registrado no EOL. Essa informação é importante para que os funcionários que realizarão o curso tenham certeza em que código serão cadastrados, podendo assim planejar seus cursos para evolução sem as surpresas desagradáveis. Exemplo, o servidor faz um curso na diretoria de ensino ou em SME, porém, o curso é dado por CPEC. E aí fica a dúvida, devo compreender como curso direto pela SME, um ponto, ou devo compreender como curso através de parcerias, meio ponto, que aí fica solto, fica a critério de quem está avaliando o certificado. A tabela de cursos com seus devidos pontos precisa estar disponível no sistema EOL, servidor justamente, juntamente com os títulos cadastrados. Assim, a cada título cadastrado, este entra nessa tabela, a qual automaticamente irá descontando os títulos do seu limite. Enquanto isso, os demais títulos, embora cadastrados, porém, não contabilizados para evolução por diversos motivos, devem estar em tela separada desta tabela explicitando títulos cadastrados, mas não válidos para evolução. Quatro, o comunicado 42 de 2009 não pode sobressair as portarias de títulos, caso seja necessário. Então, cabe alteração nas portarias para torná-las mais claras sobre os processos de cadastro de títulos. Cinco, toda a decisão dos órgãos de cadastro de títulos e evolução devem ser embasados na legislação vigente e não em deliberações internas ou pontos de vistas pessoais. Quando surgiram diversas interpretações possíveis na legislação, enquanto essa não for alterada, cabe o entendimento que beneficia os funcionários. Todo o tempo de magistério em outros vínculos, quando o funcionário vinculou o cargo passado com o atual, deve estar disposto nessa tabela do CTMO para que o funcionário saiba a pontuação de 0,3 por mês de magistério para somar com o seu cargo atual nos cargos de primeira evolução. Vamos lá. Outro ponto. Enfatizar nas mesas de negociações as reivindicações dos funcionários do quadro de apoio. E aí nós temos organização do quadro das carreiras do pessoal de apoio operacional e técnico administrativo da educação, ampliação e reorganização das vagas do módulo do quadro de apoio nas unidades escolares, alterações dos critérios para o enquadramento e interstícios de tempo para a evolução funcional do auxiliar técnico, curso de formação dentro e fora do horário de trabalho para todos os profissionais de educação do quadro de apoio e, por último, por opção do servidor ser feita a alteração da denominação do agente de apoio em exercício ou lotado nas unidades de SME para agente escolar em integração ao quadro de apoio à educação com todos os direitos funcionais em igual remuneração. A gente tem esse desfalque aí para quem não entrou na educação ainda. Pressionar o Congresso Nacional através de campanhas para aprovação da continuidade do FUNDEB sem a exclusão da faixa etária de 0 a 3 anos. Então, nós temos aí os braus pintados que a Claudete, Joélia e as meninas foram lá em Brasília. Continuar a luta contra o projeto Escola Sem Partido e a luta contra as privatizações e terceirizações, continuar a defesa da educação infantil da rede direta, desenvolver campanhas de apoio às unidades do MST, escolas, escolas, participar de todas as lutas contra a criminalização dos movimentos sociais e contra a perseguição, condenação e prisão de lideranças políticas com históricos reconhecidos de lutas em prol dos direitos da classe trabalhadora e dos menos favorecidos do país. Pautas de reivindicação que nós batemos aí na porta da Prefeitura em 2018. Alteração da atual lei salarial com a edição de uma nova lei que garanta anualmente reposição das perdas salariais com índices sempre superiores à inflação do período. Dois, reajuste no auxílio alimentação e vale alimentação, esse foi atendido, não bem, mas foi. Vale refeição e auxílio alimentação no segundo vínculo, auxílio combustível para os educadores que vão trabalhar de carro, revisão da evolução funcional dos professores e diretores que tiveram seus cargos transformados pela lei 13574 de 2003 que ingressaram com ações administrativas em Conai, pagamento das ações judiciais de direito aos servidores das ações impetradas contra a municipalidade para protegê-los dos abusos de alguns advogados que demoram a efetuar os pagamentos e quando os fazem cobram valores absurdos. Muitos casos chegam assim no Cedinho. Linha de financiamento para a casa própria para os funcionários do quadro de profissionais da educação que não possuem casa própria e cota para os mesmos nos projetos habitacionais da Prefeitura. Convênio médio e seguro de vida opcional com a contratação feita pela Prefeitura para com isso diminuir os valores pagos pelos servidores. Criação da carreira do quadro de apoio de educação com as transformações de agente de apoio e agente escolar em ATE sem prejuízo do tempo de aposentadoria jornada de 30 horas enquadramento de quatro referências superiores com curso interno de acesso promoção e evolução funcional horizontal e vertical com as mesmas pontuações dos funcionários do quadro do magistério. Enquanto existiam os colos e aí a gente entra que foi parcialmente atendido nas férias coletivas de janeiro e no recesso de julho que a rede direta atenda somente as crianças matriculadas na rede direta e que os professores convocados sejam garantidos um ponto quando convocados em janeiro e dois pontos no mês de julho. Só que isso é para excluir que foi uma das coisas esse ponto aqui a gente manteve só para explicar que foi uma das poucas coisas que conseguimos que segundo a negociação que o Cedim fez que está em outros jornais de sindicato foi aberto a contratação de pessoas que vão trabalhar em janeiro portanto os polos não serão não terão o pessoal da rede direta trabalhando certo? serão outras pessoas em que pese algumas preocupações esse aqui é limita já é vamos lá 11 garantia de atribuições do segundo vínculo na DRE do primeiro vínculo quando requisitado pelo educador quase ninguém aqui tem acúmulo, né? garantia de espaço sala de professores em todos os seis para a formação coletiva PEA unificação da educação infantil com a transformação dos seis IEMEs em CEMEs com a garantia das atuais jornadas aumento do número de funcionários do quadro de apoio devolução dos prédios dos seis em direitos para SME com administração e atendimento por profissionais concursados e diminuição do convenhamento na educação infantil garantia de dois coordenadores pedagógicos e dois auxiliares de direção para os CEMEs reduzir para dois anos a evolução funcional por tempo do quadro do magistério e do quadro de apoio equiparação da pontuação dos cursos ofertados por SME aos oferecidos pelos sindicatos e aumento para um ponto na participação dos congressos sindicais e seminários extensão do direito ao atendimento da HSPM e garantia a pensão para os filhos netos e pais dependentes do servidor deficientes e portadores de doenças crônicas nomeação de todas as vagas que surgirem para os concursados do concurso de PEI 2015 e PEI de 2014 garantia que a opção da jornada nas unidades de educação infantil em Fundamental 1 não esteja obrigatoriamente atrelada à atribuição de regência e por último a manutenção e ampliação dos cursos de formação ofertados por SME para evolução funcional com a modalidade EAD em todas as três a exemplo das experiências ofertadas pela diretoria regional de preguesia e Brasilândia Pessoal então 11h20 vocês sabem como o sindicato funciona agora é o momento de discordar xingar destituir fazer o que vocês tem quem quiser vir fazer alguma dessas coisas por favor venham aqui na frente diferentemente de outros espaços a gente abre para acrescentar ou discordar ou se não tiver ninguém que queira participar a Paula enquanto isso vai já pegar o microfone enquanto as pessoas forem vindo e já vai passar alguma informação e o convite também fica para membros da diretoria que queira eu só quero fazer uma observação pro Gerson que a gente contemplou todas as questões e nós não vamos discutir o movimento do que há aqui ok? porque não cai eu recebi a fala porque você viu está tudo aqui então o sindicato tem as ok não você fala mas só é a sua observação vai Paula é eu só eu ia falar um pouco da mesa de abertura a Claudete convidou comigo de estar falando hoje para até economizar um pouco da fala é muito rápido dizer que você pode contar com a formação do CDIM vocês viram no chamamento da greve todos aceitaram pôs para a rua paralisamos disponibilizamos agradecemos mais uma vez da casa a Uninove de disponibilizar dois horários não é isso meninas? de poder fazer de manhã ou à tarde garantindo o direito de reposição dependendo do horário da pessoa está formando então é uma ideia do sindicato continuar garantindo esse direito a pessoa tanto fazer greve como repor como ter a formação continuada tá? iremos também né Claudete atender a a a a legislação de SMA estamos aguardando aí a próxima né pra 2019 dizendo que sempre continuaremos a oferecer o teco né se a SMA permitida seis cursos seis cursos serão dados uma coisa que eu fiquei muito chateada gente é que às vezes a gente oferta né 500 vagas as pessoas se inscrevem e aí chega no dia faltam mais de 100 pessoas às vezes chegando vaga de quem gostaria de participar então é um combinado nosso aqui de assumir o compromisso pensar nas datas antes mesmo de se inscrever quando está lá aberta a linha de decisão já tem a data da aula presencial acontece em revisto acontece mas 200 200 pessoas acontecerem em revisto então assim tomem cuidado tomem ciência é dinheiro é espaço é funcionário então se atentem a isso tudo bem? o que eu falei pra Claudete aqui eu não sei se vocês também concordam de enviar na pauta a questão de coordenador pedagógico em escolas com muito número de salas grande anota tem céu de 10 salas e aí é um coordenador Eduardo e aí a gente acredita que se fosse um proporcional né céu escolas muito grandes tivesse um número a mais de coordenador como se funcionou na TEMES pode pôr na pauta isso é minha sugestão Obrigada Eduardo a nota já foi na pauta porque é o que a gente vai militar aonde fala dois coordenadores pra CEMEI pra as escolas também que estão no céu que são turmas muito grandes é pra acrescentar na pauta é quem? companheira Gerson Oi, bom dia meu nome é Gerson eu sou a TES eu gostaria de incluir na pauta de reivindicações a redução do horário de trabalho de um quadro de apoio para 20 horas semanais sem redução de horário essa é a proposta que eu posso se crer você viu que nós colocamos na pauta gente deixa eu falar uma coisa vem cá Gerson já sou um companheiro às vezes vocês sabem como eu sou sou muito direta ele tem tanta preocupação com o quadro de apoio porque é claro que o quadro de apoio é a minoria mas sem ele não funciona e ele participa de um movimento que é o avança que há e ele fica desconfortável porque ele é um militante de luta eu falo Gerson cedim mais do que ninguém leva essa luta ele queria fazer um convite para quem é de um quadro de apoio é respaldar esse movimento a parte aí eu falei você não vai falar mas eu fiquei com peso na consciência então nós vamos divulgar tá bom toca o pau então só eu que falei da análise de conjuntura ah tá por favor Aline diretores é o momento até de destituir a presidente se você queira no congresso vai lá bom dia antes de falar sobre a análise de conjuntura eu também tenho uma sugestão faltou colocar aí a diminuição do número de crianças muito bem muito bem quando os parlamentares estão em profundo pesadelo eu tenho mais uma nada é tão ruim que não possa piorar e nós estamos vivendo isso dia após dia tanto aqui no município quanto a nível federal e agora só nos resta a união ou a gente se une agora ou a gente vai perder a nossa comitadoria não tem mais outra solução é lutar ou perder infelizmente eles pensaram muito bem e jogaram isso pro final do ano mas estamos cansadas já pagamos a nossa greve estamos pagando as leitas de feriado nós estamos correndo nas nossas escolas com os relatórios com todo o trabalho que a gente tem que fazer no final do ano e essa bomba caiu agora no nosso corpo eu sei que é muito complicado pra mim também é muito complicado mas se a gente não for na rua agora se a gente não fizer nada agora se a gente não lotar a caixa de mensagem os e-mails dos nossos vereadores que estão lá vai passar e a gente vai perder a oportunidade e o ano que vem não adianta a gente chorar não adianta as pessoas vêm e perguntam pra mim assim mas o que o sindicato está fazendo? aí eu digo o sindicato somos nós nós temos que ir pra rua nós temos que estar lá se nós não estivermos se nós não lutarmos juntas nós vamos perder mais essa batalha e a cada dia eu vejo a gente perdendo batalhas e batalhas mas essa gente a gente não pode perder vai ser pro resto da nossa carreira pro resto das nossas vidas obrigada próximo bom dia eu queria falar sobrevisível não recebemos por isso a pontuação nós não recebemos a pontuação do pé porque somos reto-habitados não, o módulo hoje pode não, não só recebe isso faz fora do horário tem que fazer fora do horário não tem não faz não faz não pessoal fazem junto mas não pontua e fora do horário pontua mas não recebe o horário nós recebemos nós recebemos mas não pontuamos só um esclarecimento ENEM e EMF não sei sim é mais um motivo para o pessoal estar antenado no que querem fazer acabando com o cargo de fé é um direito é um direito que o SEI tem e que a EMEMF não tem que nós podemos colocar na pauta pedindo para estender ok incluindo as readaptadas readaptadas provisórias porque definitiva não pode não tem como na legislação entendeu mas as provisórias pode ok pessoal quando a Claudete fala que a gente está sempre atento e participando de tudo que está acontecendo a gente tem na próxima semana aprovação dos planos regionais de educação e eu estive recentemente na plenária da Abrir Piranga e uma coisa que apareceu lá e que a gente precisa ficar atento é em relação a uma das metas para a educação integral tinha gente querendo que na educação integral as crianças fossem atendidas por no mínimo 10 até 12 horas por conta da reforma trabalhista e dos pais terem essa necessidade então era uma coisa que apareceu e na bairra na sequência as escolas particulares que estavam presentes queriam que incluísse a distribuição de voucher para atender essa demanda das crianças terem um tempo complementar tudo articulando na escola particular pelo menos no plano regional do Piranga a gente conseguiu retar isso mas como semana que vem isso vai estar aparecendo os planos serão divulgados a gente precisa estar atento porque o plano é para os próximos 10 anos obrigada bom dia para todos e para todas eu estava pensando se eu falava se eu não falava mas aí eu resolvi estar aqui para reiterar um pouquinho do que a Aine falou é muito legal é muito legal participar do congresso e ver se é um vitório notado eu acho que a greve deveria valer ponto também porque todas as vezes que o Cedinho convoca eu sempre vejo as mesmas pessoas então agora mais do que nunca não importa agora não importa mais quem votou no PT quem não votou no PT antes disso nós já estávamos todos no mesmo bar e continuamos todos no mesmo bar eu acredito que nessa altura do campeonato já deu para todo mundo entender que a nossa situação está mais crítica do que nunca e nós precisamos realmente estar unidos então vai ter aqui as propostas né Claudete desses dois dias que nós podemos manifestar e aí eu quero como companheira de todas de todos reiterar que nós precisamos estar nas ruas converse nas escolas converse com seus parceiros com suas parceiras de trabalho troquem o dia que for necessário mas estejamos nós juntos porque se nós não dermos a nossa cara a tapa agora aposentadoria é pouco nós vamos perder os nossos cargos os nossos postos os nossos trabalhos é só isso obrigada bom dia senhoras e senhores meu nome é Vera eu vim aqui para falar sobre as turmas que tem às vezes tem três turmas em uma sala só 27 crianças 21 crianças e é muita coisa três salas tem que ser o máximo duas salas eu vejo lá o berçário dois que eu estou até minha colega também está lá na mesma sala que eu três salas e toda vez tira o professor de lá quando falta um tira do berçário e a gente fica lá e nem a luta é um grito a gente está aqui e você não é aí a nossa proposta de trabalho muitas vezes diminui o a gente tem que mais olhar a criança um dia não dá para ficar do que ficar fazendo o nosso trabalho que é tirado muitas vezes quando falta um professor aí tira do berçário dois porque já só um minutinho professora gente aguenta só um pouquinho nós estamos no horário é importante ouvir as companheiras só um minutinho aí inclusive está sendo feito lá ou na nossa no nosso seio está sendo feito a esqueci a palavra certa aqui está arrumando lá é reforma na verdade nós já conversamos várias vezes para dividir lá dividindo porque é insano a forma que a gente quer fazer o melhor pelas crianças sabe é o nosso melhor mas muitas vezes assim dessa forma não dá mas é importante dividir aí quando as pessoas forem vê essa parte também que os professores que nós somos nós vemos mas nem todos veem isso são como foi feito um curso e eu ouvi que são as crianças de menores idades e os professores são os invisíveis e somos os invisíveis que ninguém vê as crianças do berçário os professores do berçário eu estava falando isso que é exatamente isso que acontece ok só para a gente anotar na pauta de reivindicação se eu entendi palmas para a companhia trouxe muito bem muitas pessoas que já me caminham as provocações e as reivindicações que a categoria deseja Paula pelo que eu entendi na proposta porque assim nós já temos a proporção adulto-criança no berçário menor a 7 no maior a 9 mas o problema é que está todo mundo no mesmo espaço a proposta dela é que a gente encaminhe a solicitação para a secretaria que se pense na possibilidade de dividir a sala para não ficar todo mundo junto por conta da qualidade no máximo dois agrupamentos no máximo dois agrupamentos é isso? obrigada companheira vamos lá gente olha a fala do companheiro encerrada a gente bom dia a todas companheirada eu gostaria de falar do óbito nós devemos ter a consciência de classe sempre nós não somos banqueiros nós não somos empresários nós não somos latifundiários nós somos professores que fazemos parte de uma categoria e de uma classe social isso todo o tempo da vida não é só no tempo da volância às vezes nós professores deixamos de votar numa pessoa que representa o nosso projeto para votar em outras pessoas depois nós temos as consequências nós temos hoje então nós temos que ter por mais que eu não goste de fulano que eu tenho de nome mas nós temos que votar em projeto político que defende a inclusão social que defende direitos dos trabalhadores das trabalhadoras que defende a democracia enquanto nós trabalhadores e professores principalmente que temos um papel de desenvolver a educação de nossas crianças de nossa população e a gente não tiver a consciência e a coerência da nossa função social nós vamos estar reforçando o projeto neoliberal o projeto dos burguês e da elite dominante independente de gostar desse ou daquele partido devemos fazer nossas escolhas para que nossas vidas não sejam colocadas em risco como está agora para que a nossa luta nossa carreira e a vida da população não seja colocada em risco porque uma coisa porque uma coisa é democracia outra coisa é a vida da luta como está agora como é combinado as inscrições foram encerradas na fala do companheiro temos mais três bom dia de novo bom dia de novo eu queria falar eu queria falar para vocês sobre a nossa conjuntura política sobre a nossa luta agora nós passamos esse ano com 0,01% de aumento foi difícil lutamos firmes unidos e fortes contra o governo Dória agora contra o governo Povas vamos continuar ativos juntos e unidos ano que vem e não vamos deixar esse projeto passar porque juntos nós somos mais fortes eu queria deixar para vocês uma mensagenzinha na verdade é um poema para quem conhece o nome dele é Still I Write da Maya Angelou Angelou foi dançarina cantora motorista de ônibus editora de uma revista do Caio do Egito e assistente administrativa em Gana atriz professora e pesquisadora e entre outras atividades ela foi amiga de alguns dos maiores líderes negros do século XX como James Baldwin Martin Luther King e Malcolm X eu queria falar sobre ela e falar sobre o poema dela porque nós temos aqui na cidade de São Paulo a maior cidade da América Latina um feriado que essa mulher fez então é uma homenagem a você Colette que eu queria ler esse poema tá bom? nossa eu embargassei do que não ainda assim me levanto você pode me escrever na história com as mentiras amargas que contar você pode me arrastar no pó ainda assim como o pó vou me levantar minha elegância me perturba porque você afunda no pesar porque eu caminho como se eu tivesse petróleo jogando na sala de estar assim como o sol a lua ou o sol com a certeza das ondas no mar como se era esperança ainda assim vou me levantar você queria me ver abatida cabeça baixa olhar caído ombros curvados como lágrimas com a alma a gritar enfraquecida minha altivez o opende não leve isso tão a mal só porque eu rio como se tivesse minas de ouro no meu quintal você pode me fuzilar em palavras e me recalhar com seu olhar pode me matar com seu ódio ainda assim como há vou me levantar minha sensualidade o agita e você surpreso se admira ao me ver dançar como se tivesse diamantes na altura da virilha das choças dessa história escandalosa eu me levanto de um passo que se ancora doloroso eu me levanto sou um oceano negro vasto e enriqueeto indo e vindo contra as marés eu me elevo esquecendo noites de terror e medo eu me levanto numa luz incomumente clara de manhã cedo eu me levanto trazendo os dons dos meus antepassados eu sou o sonho e as esperanças dos escravos eu me levanto eu me levanto eu me levanto obrigada 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 nova luz da cartão obrigada obrigada professoras professoras e professoras em tempos de projetos de lei escola simpatia projetos de lei 621 projetos de lei 68 nós temos somos e vamos continuar sonhando e acreditando que é possível por pior que seja o momento que nós teremos que enfrentar depois de 2018 nós temos sonho eu quero lembrar a professora Rinassa aqui esta semana com relação 68 e todos os companheiros da educação infantil porque a educação infantil ela não se divide ela é uma educação infantil é única quando nós pedimos aqui aquele dia para que os professores da INE levantassem as mãos nós queríamos lembrar que o golpe do projeto 68 ele não é só nos trabalhadores da educação infantil dos centros de educação infantil de seio ele é um golpe na educação infantil para acabar para tirar da rede pública municipal muitas vezes é melhor que nós não entendêssemos algumas coisas porque isso não nos causa o sofrimento mas essa dor ela é uma dor muito profunda porque neste ano quando o Cedinho por muitas vezes com a Claudete com o Eduardo com a Sheiva com a Cátia nós tivemos presente nos centros de educação infantil de 100 e-mail nós deparamos com muitas dúvidas dos professores que falavam o seguinte Joel mas não é melhor esse projeto por exemplo no céu que eu visitei lá onde a Cátia é notada uma professora perguntou lá na Zona Leste não é melhor que a própria projeto porque aí eu posso acumular dois vínculos em Jeito ela era uma professora da EMEI e nós falamos o seguinte olha a única possibilidade de você acumular dois cargos e ter o salário em Jeito é mantendo o cargo do P porque dá para acumular porque se você tiver dois cargos na EMEI mesmo você sendo um P transformando no P você não pode ter dois vínculos em Jeito há perdas há muitas perdas nós paramos na semana passada um vídeo sobre o 621 e nesse embate que nós vamos entrar e lá era claro é escandaloso a preocupação de aprovar essa maldade contra os trabalhadores da educação infantil eu não quero dizer para vocês que o nosso entendimento é curto ele é muito amplo porque acaba termina as EMEIs e acaba com os centros de educação infantil nesse momento de fragilidade política da educação é nacional não é só municipal e enquanto dá andamento projeto de lei de previdência e que reajusta ativos e inativos reajusta mais ainda de tarifa mais ainda quem está iniciando na carreira de professor as pessoas não se atentam para o tamanho do prejuízo no futuro das suas aposentadorias hoje nós que temos o cargo de bem nós podemos nos aposentar com ele e carregar todo esse tempo desde o início para a aposentadoria as pessoas que concordam com esse projeto de lei ela está autorizando a retirar do seu salário e você aposentar no futuro com o salário de menor porque a partir do momento que você migrar professora Renata ela exemplificou pessoas que eram bem que fizeram a opção quando abriu naquele período de 2007 para 2008 e quando foram pedir a sua aposentadoria elas tiveram uma perda enorme na sua aposentadoria esse é o golpe mas eu sei que muitos profissionais muitos professores que são novos na rede muitas professoras não entendem a carreira de professora não entende a jornada porque quando ela entra na rede ela faz a jornada no automático ela não para para pensar o que de fato ela tem mas quando ela começa a pensar isso a debater com o outro ela percebe que mesmo a gente tradicional e a jornada 30 que nós temos que temos um salário em gente a jornada tem diferença mesmo somando os minutos quando você pega as 15 horas né atividade você pega as 5 do 6 as 2 livros as 15 horas de estudo na gente tradicional e as 4 livros você vê que há uma redução e há uma possibilidade no acúmulo então a gente tem que saber o que é que nós temos antes de dizer sim antes de apoiar um projeto uma leve eu fiquei tão revoltada quando eu vi naquela naquela na audiência pública o donato defendendo o donato o donato defendendo contra o 621 e o Cláudio cegamente no colégio de líderes nós disparamos cegamente ele não falava do 621 ele discutia a primeira aprovação do 68 e ele quer ele quer desesperadamente então nós temos que parar professores e professoras companheiros e companheiras nós temos que parar para fazer essa reflexão porque acabar com a carreira maravilhosa na educação infantil que nós temos que lutar que nós temos que lutar para ampliar a educação infantil pública de qualidade na rede pública com todos os direitos e ele protegendo o governo porque isso daí que ele está propondo a especialização facilita a vida do governo é tudo é tudo que a gestão municipal a gestão estadual e a gestão federal quer acabar com direitos o golpe não foi do PSDB no PT ou do PT no PSDB o golpe ele foi o golpe planejado da classe empresarial nos direitos dos trabalhadores é claro isso a retirada de direito o trabalho intermitente foi em nós não interessa se nós somos professores ou se nós somos trabalhadores privados a retirada de direito foi em nós então daqui pra frente nós temos que continuar sorrindo e só assim será possível de continuar nós precisamos um dos outros e nós precisamos estar com as nossas mãos dadas obrigado pela participação eu só queria fazer uma ressalva em algumas coisas que a gente veio ouvindo compete a nós professores porque tem um ditado que diz que uma mentira bem propagada se torna uma verdade dita então contra nós muitas mentiras estão sendo propagadas compete a nós mentirmos isso nós não somos vagabundos que imedram seis dias de feriado nós pagamos por cada dia que a gente venda de sábado isso tem que ser todo dia falado porque se nós falamos isso de vez em quando no começo do ano que nós vamos pagar pelos feriados vamos pagar pela greve amanhã o povo já esqueceu quando chegar o próximo feriado e você não está trabalhando então todos os dias nós temos que nos valorizar dizermos dos nossos valores desmentirmos o que a mídia diz e não ir na mídia para ficar rebatendo mentirinha dos outros e sim falarmos a nossa verdade isso tem que ser todo dia e uma outra coisa bem rapidinho eu participei de duas gestões do Fundeb esse negócio de que as crianças de 0 a 3 com seis prindas da educação infantil já começou em seis anos então é tudo muito bem articulado esse ano de 2019 o Fundeb tem o prazo dele de tempo o que aconteceu nós tínhamos uma gestão que ficamos só oito seis meses essa gestão foi concluída como tivéssemos ficado dois anos pra que? pra que agora desse tempo nós tivéssemos que sair todo mundo que já estava entendendo o assunto praticando o assunto pra entrar na gestão nova as vésperas do Fundeb se estima o Fundeb ele recebe 16% de todos os impostos cobrados então o governo está dizendo que melhorou está dizendo que está tendo progresso está dizendo que teve emprego nesses últimos dois anos e os impostos estão sendo cobrados então pra onde vai esse dinheiro? se querem excluir a educação de 0 a 3 então a gente precisa ficar bem atento quando teve a última eleição depois do Haddad já havia um senhor que era candidato que ele já queria tirar a educação infantil da educação passar para as OAS passar para as igrejas então isso não é de hoje então a gente precisa ler bem ficar bem atento porque está sendo articulado nos bastidores e não vai pegar ninguém de surpresa ninguém que lê ninguém que tem consciência do que está fazendo na escola então a gente precisa ficar bem atento a tudo que nos rodeia a tudo que nos interessa a gente não vai pegar a gente não vai pegar Mas assim, esse respeito de vocês é um ingrediente muito importante para a nossa continuidade na luta. Eu fico até emocionada, porque assim, décimo quarto congresso e não tem pancadaria, não tem pau, não tem desrespeito. Você fica diferente a Joélia, viu Joélia? Eu quero dizer que eu sou muito feliz por ter uma vice como você, sem reparo nenhum. Essa mulherzinha, às vezes a gente briga a mulherzinha muito carinhosa, fala São Paulo porque é nordestina, mas ela nos impulsora, ela enfrenta, ela cutuca, ela briga com o Chega, com o Claudete, com todo mundo, mexeu em educação infantil, mexeu com ela. Através dela, eu quero saudar toda essa diretoria que é doação, que é voluntária em defesa da educação infantil. Um palmo aqui. A Chega não está aqui, porque eu estou lá representando. Faltou ela. Três minutos, por favor, desculpa. O primeiro almoço é das fechinhas de cor? Azul. E aí, 12h30 a dia mais, tá bom? Com respeito aos combinados. Oi, meu nome é Heloína, eu sou professora de educação infantil na prefeitura de São Paulo e de Adela. Eu venho primeiro falar de uma experiência que nós estamos vivendo este ano em Diadela. Nossa, eu trabalho em creche em Diadela. Trabalho em creche há quase 20 anos. Lá, esse ano, primeiro que lá, já começou a entrega das escolas públicas, construída por dinheiro do governo federal, para entidades, já desde dois anos atrás... Pessoal, pessoal, só um minutinho que nós temos que aprovar. Aguarda só um minutinho, o colega, três minutos, para a gente encaminhar a aprovação. É que as pessoas estão se retirando. Nós estamos no horário, falta cinco minutos. Bom, aí é o seguinte, e agora eles estão fazendo, são quatro creches, duas a dois anos, duas a agora. Este ano, nas creches de Diadela, vai começar a diminuir a quantidade de crianças de zero a três para atender crianças de quatro e cinco anos. Então, eles dizem que precisam atender as crianças e esse ano eles estão tirando salas de... O que fizeram aqui aumentando em mim. Tirando salas de leitura, salas de brinquedoteca e transformando em espaços de e-mail e também fechando salas de maternal e diminuir a quantidade de atendimento universal para co-crianças de quatro e cinco anos. Ou seja, é o início do fim em Diadela da educação infantil integral da creche administrada pelo poder público. Vai ser totalmente terceirizado. Começa esse ano, ano que vem com dois, outro sim. Nós temos que saber que... Outra questão que eu queria colocar é que mudou o tanto de professores de módulo em todos os segmentos da educação. Eu acho que isso tem que estar em pauta, o retorno da relação módulo. Ou seja, na minha escola, por exemplo, eram três professores por período. Agora é dois. E ainda não mudou a quantidade de alunos, aumentou a sala e mudaram a relação. Eu acho que isso é uma coisa que tem que sair. Outra coisa é acreditar em saber que a luta não pode ser segmentada. Porque a reforma, a PEC 95, acaba com a educação no todo, gente. Para poder, se vai diminuir verba, se vai manter por 20 anos o mesmo dinheiro para a educação, para a saúde, isso indica que a população aumenta, a demanda aumenta. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer privatizando. Privatizando através do quê? Da terceirização, através da... Através o voucher, a ideia do amoedo, continua. Vocês não pensem que existe lá, quem fez o CONAP sabe que existe, a intenção governamental de colocar a educação infantil como, agora, não como prioridade. Prioridade e obrigação do Estado, da família, e não do Estado. E o Estado vai só ajudar, ajudando como? Através de voucher e de terceirização. Então a luta é todo dia. E não é sonhar. Sonhar e ficar parado, ouvir as suas mensagens, esperar que uma pequena vanguarda da luta não vai modificar. É quantidade de gente. É sonhar e ficar parado. É a luta, 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 é a conexão, não é a gente, é hoje, é ontem, é sempre. Só quando a gente tiver uma sociedade justa, igualitada, é a luta. Obrigado. Pessoal, muito bacana, me contei para isso aí, a luta é eterna. Há um último ferro para vocês, sobrou para mim, eu vou falar em um minuto. Nós preparamos uma tabela aqui, porque assim, a luta custa dinheiro, a luta custa dinheiro. Nós preparamos aqui uma discussão para vocês aprovarem, que foi o reajuste do teto da contribuição sindical. Tem quatro anos que o teto está 33,50. O teto é 1,5, 33,50. Nesses quatro anos, nós tivemos aumento de aluguel, aumento de tudo, como qualquer um de vocês. Está certo? 2014, nós relincamos lá, 6,41, 10,67, 2015, 2016, 6,29, 17, 2,95. E 2018, a meta do governo de inflação é 4,5 com teto de 6%. O total do período da inflação deu 30,82. Passa a próxima tela. Não, vocês vão receber online, nos e-mails. Aumentos concedidos pela PMSP devido à luta sindical, de todos os sindicatos. Nesse período, nós relincamos nos últimos anos, de 2016 até 2018. No piso, 3,74 no padrão, com o piso lá, 3,78. 2016, 3,65. Novembro, 5,39. Maio de 2017, no padrão, o piso foi para 3,550, o piso. Aí, a gente pegou como exemplo o salário de PEM. Aí, novembro, 3,78 de 2017, agora, do ano passado. Maio desse ano, 4,76, que são as incorporações dos alunos complementares. Novembro, agora, 3,65. E aí, o CEDIN, em que pese a nossa alíquota ser 1,5, é o sindicato que cobra mais barato a mensalidade. Por quê? Porque a gente só cobra, a cada quatro anos, aprovado pelo Congresso, um reajuste mínimo. Por quê? Todos os outros sindicatos, toda vez que tem incorporação desses índices, automaticamente aumenta a mensalidade sindical. No CEDIN, não. A gente estabelece um teto. Eu digo a vocês, quem prestou atenção na minha fala, que não deu para comprar uma orquídea para a professora Paula, a gente catou, que acabou o dinheiro? É verdade. Nós tivemos aqui, aliás, na pessoa da Ivanília e da Silvana, eu quero agradecer a doação para a gente, e a minha também, que eu doei, para conseguir dar conta aqui do Congresso. Nós vamos entrar no momento, todo mundo falou aqui da luta, que vai ter que ter só um balãozinho daquele, para estar no dia da manifestação, por aquelas horas, é 3 mil reais. O aluguel. E a luta custa, é parecer, nós, mesmo arrecadando, o que a gente arrecada, que eu falo para vocês, nós não fazemos feio. Tem balão, tem caminhão, vamos para o Brasil, e os mesmos valores, daquele parecer caro do ministro do Supremo, que nós encomendamos para fundamentar a inconstitucionalidade, o CDI paga igual. É muito caro. Tem aluguel, tem luz, tem tal. E aí, nós estamos, como sempre, sugerindo ao Congresso, com uma justificativa, que está insustentável, depois de quatro anos, a gente reajustar no teto, 3,50 reais, caso vocês concordem. Então, antes de nós submetermos a pauta de votação, rapidamente, assim, é o mínimo para a gente... Pronto. 65 agora em novembro. É...